Música Na Índia, os monges Vaischnavas e Shivaístas meditam nas matas ou compartilham a riqueza de conhecimento nas cidades. Música Suas vestes distintas e conduta religiosa fazem deles sérios seguidores de uma vida de renúncia. Os mendicantes, chaktas, budistas e jainistas vão de porta em porta pedindo esmolas. Yogues e homens meditando podem ser encontrados sentados perto de árvores ou rios sagrados, concentrados nas formas divinas e nos mantras sagrados. Todas essas figuras profundamente religiosas são os sadhus, uma parte integrante da paisagem da Índia. Música Sadhu é um renunciante, um indivíduo que abriu mão das aspirações mundanas, focando, ao invés disso, nos objetivos espirituais. Música Ele abandona este mundo em favor do próximo. Muitos sadhus são saniases, membros da ordem de vida renunciada. Música Embora a definição de sadhu não seja limitada apenas a essa ordem. Música Chefes de família e outros também podem ser considerados sadhus se a sua principal preocupação for a busca religiosa. Música Essa denominação de sadhu foi originalmente dada aos adeptos do sadhana, prática espiritual. Daí derivou a palavra sadhu. Música Também deve ser mencionada aqui a classe de indivíduos que, por poder e benefício pessoal ou pela falta de conhecimento, simulam avanços espirituais ou inventam práticas espirituais não autorizadas pelas escrituras. Música Os vaixinavas se referem a tais pessoas como sahadiyas, uma palavra que passou a significar imitador, mas originalmente se referia a uma certa linha heterodoxa de seitas do budismo e do vaixinavismo. Música Música Música